É uma alegria receber aqui o nosso querido vice-governador, Ricardo Ferraço, um homem que tem um carinho enorme na temática do desenvolvimento, do empreendedorismo, da inovação. E aí, vice-governador Ricardo, eu queria ouvir de você, você esteve aqui com a gente, que participou da abertura, falou em nome do governo, das diversas formas de apoio do que você viu aqui. Por favor, descreva para a gente quais são as suas percepções e as suas expectativas e as ações que o governo tem desenvolvido em prol do ecossistema de inovação. Olha, primeiro, cumprimentar todo o time do SEBRAE, das federações, dessa grande rede capixaba focada na inovação, no nosso movimento capixaba pela inovação. A inovação no Espírito Santo, ela não é uma promessa, ela é uma realidade, porque todos nós temos a compreensão e o convencimento que a inovação talvez seja a coisa mais extraordinária que o ser humano colocou de pé. Pela capacidade que a inovação tem de melhorar o dia a dia das pessoas, das comunidades, das cidades, das empresas, por tudo que ela pode gerar de prosperidade, está certo? Na vertical humana e na vertical do empreendedor mesmo. Então, assim, não há como você pensar o desenvolvimento se você não pensar a inovação. Mas isso precisa ser alvo de uma estratégia, de uma ação, de um planejamento e de uma realização. Porque aqui no Espírito Santo, nós temos um sistema de inovação que está colocando de pé um conjunto muito, muito grande de realizações, tendo como base a academia, tendo como base as federações que representam o movimento empreendedor. E aí entra o governo, aí entra a FINEP, está certo? Fazendo esse grande arranjo. Se você somar, Toniatto, todos os financiamentos que estão disponibilizados pelo BANDES, pelo FINEP, pelo SEBRAE, nós estamos falando num orçamento de aproximadamente alguma coisa próximo a 500 milhões de reais. É muito recurso em qualquer lugar do mundo. Isso nos habilita a fazer uma afirmação que nós, capixabas, logo, logo, não seremos mais só a terra da muqueca, do café, do granito, das belezas naturais, sabe? Nós seremos também a terra da inovação. Porque nós estamos em pé de igualdade com outros estados que talvez tenham alcançado em nossa frente reconhecimento, como é o caso de Pernambuco, como é o caso de Santa Catarina, mas nós somos um estado que estamos disputando em pé de igualdade com o que há de mais moderno, de mais eficiente no campo da inovação, pela capacidade, pelo impacto que a inovação gera no dia a dia das pessoas. Vou te dar um dado. No ano passado, no BANDES, na parceria com o FINEP, nós fizemos o ano todo 8 milhões e meio de reais. Este ano, até o mês de abril, nós já fizemos alguma coisa próxima a 45 milhões de reais. Nessa parceria do BANDES com o FINEP, ganhando reputação, ganhando credibilidade, ganhando tração, ganhando confiança, possivelmente, em 2023, nós vamos fazer de operação BANDES, FINEP e Movimento Capixaba de Inovação, investimentos na ordem de 100 milhões de reais. O importante disso é que esses recursos, eles são compartilhados e são compartilhados pelo mérito. Não é compartilhamento, não é acesso a crédito em função do relacionamento, é em função do mérito. É isso que faz a diferença. Bons projetos, projetos que tenham endereçamento e que, por certo, estejam com o contorno do conceito ESG. Ou seja, tem que ter pegada ambiental, tem que ter pegada de transição energética, tem que ter compromisso social e tem que ter também, fundamentalmente, governança e gestão. Eu queria, para aqui concluir a nossa fala, que o senhor pudesse dar um spoiler sobre um horizonte mais à frente com relação à infraestrutura para dotar mais ainda o ecossistema de inovação do Espírito Santo. A gente tem ouvido de diversos atores que há muito a gente defendia a existência de um parque tecnológico. Agora, nós temos a opção de ter isso tangibilizado através da cidade de inovação, no IFES, lá nos galpões do IBC. E há dentro da mobilização que é capixaba pela inovação um interesse, o próprio IFES já manifestou isso, participa lá, um interesse de que aquilo seja, digamos assim, a forma de tangibilizar todos os esforços de inovação onde os atores poderão participar, expor e permanecer atuando dentro daquela cidade da inovação que seria o nome, digamos, mais atualizado para o nosso parque tecnológico. Como é que o senhor vê isso? Antônio Neto, a nova economia, ela veio para ficar. E a nova economia, ela traz, por certo, um traço comum, que é a digital, que é o ser digital. E o ser digital é uma oportunidade que hoje não está endereçada mais em função de classe social, de raça, de credo, de religião, se é isso ou se é aquilo. O ser digital depende muito do modo cultural com que você se prepara, se movimenta para poder participar desse mundo. Então, assim, nessa nova economia digital, a conexão, ela é fundamental. Então, assim, o Brasil e o mundo. Nós estávamos no 2G, evoluímos para o 3G, evoluímos para o 4G, estamos agora chegando no 5G, que significa velocidade, segurança na conexão, mas não apenas isso, que já é muito, mas o fim do delay, para que as coisas possam acontecer com uma boa conexão em áreas que são fundamentais, como é o caso da telemedicina. Eu acho que, sinceramente, no caso do Espírito Santo, o que nós precisamos prospectar em termos de horizonte é a manutenção, é manter a energia, manter o nosso compromisso, o compromisso de fato, e não de narrativa, e não de discurso, para que as coisas possam continuar nessa pegada. A pegada está boa, a pegada está com tração. E a gente está vendo essa efervescência que está acontecendo aqui, por exemplo, no ISU-X 2023, depois de dois anos, sabe, assim, voltou, e voltou com muita energia, nessa parceria com o setor privado, com o setor público, com as entidades, com as federações, e o SEBRAE, sabe, está de parabéns, porque é a ponta de convergência na organização, sabe, dessa grande rede. Eu acho que, no caso do Espírito Santo, é continuar mantendo, sabe, a energia, mantendo o rumo, que nós já chegamos lá, mas a gente pode, por certo, sempre aperfeiçoar ainda muito mais. Muito mais. Muito obrigado, vice-governador Ricardo Ferraz, por suas palavras, suas interpretações, e é isso mesmo. A gente precisa, cada um no seu papel, nas nossas instituições, nas nossas responsabilidades, continuar, continuar fazendo o melhor possível, para que a gente tenha um Estado, realmente, um Estado todo empreendedor, e com foco na inovação e no desenvolvimento tecnológico, que é isso que vai garantir oportunidade para os nossos filhos e netos, né? É isso. O Espírito Santo, terra da inovação, terra da muqueca, terra do granito, terra do café, terra de gente empreendedora, tá certo? O capixaba é empreendedor por natureza. O que o capixaba precisa é de oportunidade, e é isso que nós estamos nos esforçando para disponibilizar para as pessoas. Por que, Toniato? Veja, as pessoas não querem viver de favor, as pessoas não querem privilégio, não querem benefício, as pessoas querem oportunidade, acompanhado de educação, acompanhado de formação, para que elas possam exercer e desenvolver o seu talento e o seu potencial. E é isso que nós estamos vendo aqui nessa explosão, que é o Espírito Santo, inovação, experiência, e, por certo, isso vai se traduzir em muitas experiências, em muitas sinergias, em muitas parcerias e colaborações da grande empresa com a pequena, com a média empresa, com a microempresa, todo mundo trabalhando em rede e trabalhando pelo mérito. É isso. Muito obrigado, vice-governador, por suas palavras. Um abraço aqui aos amigos do Sebrae. Tudo bom. Valeu!